Saudações e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanius, Street Alanius Exatamente cara, eu estou aqui com meu querido Ru Alanius pra gente poder falar aí de Street Fighter V Por que meus amigos? Nós tivemos aí no Twitter oficial de Street Fighter o anúncio de um evento no dia 5 de agosto aí cara Muito em breve que teremos aí convidados especiais, novidades, inclusive o que que vai vir aí na quinta temporada Desse jogo delicioso que obviamente serão novos personagens, entendeu? Já foi anunciado aí que nós teremos sim mais lutadores chegando aí nessa que promete ser a última temporada do jogo Até vir um Street Fighter 6 né, não sei o que essa galera está planejando ainda Mas a gente vai comentar sobre isso daqui meus amigos e falar quais personagens a gente gostaria Que viesse nessa nova e última temporada provavelmente aí que ainda não apareceu nesse roster do Street Fighter V Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que tem esse time pra deixar o seu like aí embaixo Se inscrever no canal e ativar o sininho cara pra não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube, então façam tudo isso aí porque o like ajuda a gente a impulsionar o nosso vídeo no YouTube A inscrição nos deixa mais próximos 50 mil inscritos e as notificações vocês recebem todos os nossos vídeos Senão o YouTube não manda, então ativa tudo aí meus amigos, é muito importante E aproveitando poder dar um recadinho aqui pra vocês meus amigos Na próxima sexta-feira aí dia 31 vai acontecer a BGS Day Que é uma super live aí do maior evento de games na América Latina Onde eles vão fazer uma transmissão de 8 horas cara Toda última sexta-feira do mês eles irão fazer essa transmissão E trarão ali cara, atrações, convidados especiais Entendeu? Poder conversar sobre games, sobre essa indústria vital que a gente tanto gosta E já fiquem ligados em todas as redes da Brasil Game Show aí Tanto o YouTube, quanto a plataforma roxa deles lá Quanto o Face também, pra você não perder nada Então já colem lá e contamos com a participação de vocês nesse BGS Day Então vamos lá, meu querido Alanios Estamos deveras empolgados aí rapaz Com esse evento Street Fighter V que tá chegando No dia 5 de agosto pra gente poder ter novidades E nós iremos cobrir aqui no canal pra vocês Entendeu? De Street Fighter E eu te passo a palavra aí meu amigo Pra você começar falando o que que você pensa sobre esse evento E pra gente começar a falar também quais personagens a gente gostaria que voltasse para o Street Fighter V Vamos lá, Street Fighter V é um jogo que tá me surpreendendo E quando ele foi lançado, bombardearam, arrebentaram ele de crítica Porque veio incompleto, né? Exatamente por isso, né? Exatamente isso Ele veio incompleto, veio faltando modo de história Veio só com modo survival Não tinha aquele arcade que você passa lá e zera e vê o final do personagem Não tinha nada A galera desceu o cacete, xingou pra caramba E aí os caras começaram a correr atrás E foram atualizando o jogo, trazendo roster Criaram um modo de história separado Criaram esse arcade pra você dar final com os personagens O jogo foi crescendo, eu tava até chegar no Street Fighter V Champion Edition Tem alguns problemas ainda na mecânica ali e tudo mais Algumas coisas que o pessoal ainda reclama A galera tá jogando Eu tô bem animado com esse anúncio, sabe? De uma quinta temporada aí E um cara que eu queria que viesse Mas ainda não vai vir começando a lista aqui É o Guy, cara Eu gosto bastante dele, mas acho que não vem Porque já tem o mestre dele, tem o Z Com uns gameplays bem parecidas aí O do Street Fighter III tem algumas estrelinhas ali Dudley, Yun e Yang que não apareceram Pois é, cara O Guy, ele é um cara que eu gostaria de ver de volta Mas como você falou, o mestre dele já tá no game Então a gente teria ali uma mecânica bem parecida Fica meio complicado A não ser que eles modificassem um pouco o Guy Pra poder encaixá-lo ali no roster, entendeu? Mas pode ser que eles estejam deixando ali o personagem na geladeira Pra poder vir no eventual Street Fighter VI Mas o Dudley é um que eu gostaria de ver que você comentou A Rose, cara, era uma personagem que eu gostaria de ver voltando também para o Street Fighter Que ela é uma personagem interessante Eu joguei com ela no Street Fighter IV ali, entendeu? Eu não a conhecia, vou ser bem sincero pra vocês Eu fui conhecê-la de fato no Street Fighter IV E eu achei bacana, cara, ela ser a contraparte do Bison ali Ser uma lutadora ali que pode fazer frente ao nosso poderoso chefão aí, né? Do Street Fighter desde sempre Então é uma que eu gostaria de ver de volta E tem um aqui, rapaz, que desde o Street Fighter II ali Eu simpatizei com esse personagem E eu gostaria muito de ver de volta Ele esteve no Street Fighter IV também Que é o nosso saudoso DJ Alanius É, DJ apareceu lá no Super Street Fighter II É um personagem legal, bem divertido Tem um gameplay que se destaca dos outros, né? Outro que seria bem-vindo, na minha opinião, é o Gain Também tem um gameplay distinto ali Gosto bastante dele No Street Fighter IV a gente tinha o Gain e a gente tinha o Yun Que tinha alguns golpes ali No caso, né? Os dois batem de uma forma muito parecida Mas são gameplays bem diferentes E aí isso já abre margem, por exemplo A gente tem o Dudley Mesmo que tem o Balrog já no jogo, né? Os dois boxeadores, mas que jogam de forma diferente E o Gain eu gosto bastante dele Ele é bem difícil de jogar Mas aí a gente tem também aqui a Falk Que também não é amigável aí Como tá pra novos jogadores E ela tá no jogo ali Eu acho que o Gain também seria legal Eu gosto bastante dele Eu gosto bastante da história dele ali O assassino fodão ali Que aguentou o Shun Gokusatsu do Akuma É nóis, cara Uma outra personagem também que eu gostaria que voltasse No Street Fighter V Que até agora não deu as caras Mas tiveram rumores a respeito dela aí É a Crimson Viper Eu não sei se vocês se lembram dela lá no Street Fighter IV Que é aquela lutadora Que tem um apetrecho no pé Onde ela solta fogo E também na mão Onde ela faz o choque, cara E eu acho que o gameplay dela é muito interessante Aquelas giradas com a perna que ela dava lá E colocava fogo no cara também Aqueles golpes especiais que ela dava ali Numa série muito foda, velho Eu acho muito estiloso o gameplay dela Entendeu? E ela foi um dos destaques, né, mano? Nos trailers do Street Fighter IV Lá quando ele foi anunciado também Lutando contra a Chun-Li Eu gostaria muito de vê-la de volta E a gente tem também, Alanios Que apareceu no Street Fighter IV O Oni, cara Que seria, digamos Uma versão extremamente upada do Akuma Que o gameplay é muito foda Eu cheguei a jogar com ele na época, entendeu? E o design, meu amigo? Vamos combinar, hein? O que eles fizeram com o Oni em relação ao Akuma Dessa vez fizeram com o Ryu De trazer o Kage Ter os dois juntos ali Ia ser legal Eu acho que ia ser um complemento bom Mas você tinha comentado um comigo Antes da gravação que é legal também Que é o Rolento Sim O Rolento também não apareceu Ele é um personagem bem divertido lá Que aparece lá no Street Fighter IV Eu tinha falado do Yun e do Yang E Siv é um Provavelmente vem o outro Porque os dois são irmãos ali E eles aparecem juntos Desde lá do Street Fighter III E aí tem também um outro personagem Que ficou de fora Que é o Thunderhawk Que apareceu lá no 4 também Mas dessa vez não veio O T-Hawk aí Pois é, cara Eu acho que seria bacana Assim o retorno dele É um personagem que me deu muita raiva No Street Fighter II Quando eu jogava contra ele, né? Obviamente Mas o gameplay dele é muito legal, cara Eu gostaria de ver ele aí Modificado de repente No Street Fighter V Então, galera Com base nessa lista extensa Que nós fizemos aqui de personagem A gente sabe que não dá pra colocar todo mundo Inclusive, teve um que a gente esqueceu de falar, rapaz Que é o Fei Long Olha aí, hein? É, Fei Long Nossa, verdade Fei Long realmente não apareceu aí Tem mais um monte lá Dos que apareceu lá atrás Lá do Street Fighter III e tal Mas deixa pra lá Vamos ficar aqui no Fei Long Que tá bom demais Então, com base nessa lista Que a gente acabou de fazer pra vocês aí Quem a gente acha Que pode vir Nesse pacote daqui a temporada Que eles vão anunciar em breve pra gente, ó A gente pensou inicialmente na Rose Como uma personagem Por quê? Já rolaram rumores aí na internet A respeito dela Tanto dela Quanto da Crimson Viper também Sobre as duas virem no Street Fighter V Então, elas podem ser Possíveis adições pra essa quinta temporada Olha, então a gente tem Rose e Crimson Viper Agora eu fiquei na dúvida, né? Mas os próximos aí Poderiam ser O Rolento O Gain E eu coloco o Fei Long Na lista, cara Pois é, cara A gente tava meio Entre o DJ também De ele entrar Mas o Fei Long Eu acho que ele é muito mais querido Do que alguns desses personagens Que a gente tá falando Então eles podem estar guardando O Fei Long pro final Poxa, velho O cara estilo Bruce Lee Como é que não gosta, né? Não tem jeito Pô, meus amigos Mas então é isso Espero que vocês tenham curtido aí Esse videozinho Falando desse evento Do Street Fighter V Trazendo aqui Os personagens Que a gente gostaria que voltasse E essa lista, né? De quais personagens a gente acha Que de fato virão Nessa quinta temporada aí Levando em consideração Algumas coisas que a gente já falou aí Durante o vídeo E agora a gente quer saber De você, aquele espectador Que tá assistindo agora Poder comentar aqui embaixo O que vocês acham disso tudo aí Quem vocês acham Que vai vir para o Street Fighter V, entendeu? A gente vê a adorável opinião De todo mundo aí Não se esqueça novamente Deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a indicação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu Doso Molhado Vou para a esquerda e direita De cada um de vocês Até mais Pois Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau